Olá meus amigos, tudo bem com vocês? Eu sou a Sheila e eu sou a Paloma, daqui do canal Mutina de Duas. Meus amigos, tá começando aí mais um vídeo pra vocês aí, desde já, deixa o seu like aí, se inscreva no canal, ativa o sininho, deixe o comentário, compartilhe o vídeo e segue a gente nas redes sociais que vai estar na descrição desse vídeo. É isso aí, bora pro vídeo! E meus amigos, hoje vamos tá gravando aqui um pouquinho nosso dia, tá? A Paloma tá lavando roupa, hoje saiu um sol, graças a Deus, depois de sete dias, seis, sete dias de chuva aí, frio bastante, saiu um solzinho e tem o quê? Muita roupa pra lavar. Punhado. Punhado de roupa e a dona Paloma vai tá lavando as roupas aqui, porque é mais rápida que é mais prática, né? Ela vai tá lavando as roupas, né? Isso. Já tá começando ali, colocando as roupas de moia aqui no tanquinho, vou tá virando a cama pra vocês. Eu tô colocando aqui, meus amigos, ó, as roupas de moia aqui no sabão em pó e já, já vou estragar também, né? A Paloma antigamente não lavava roupa com sabão em pedra, só com sabão, assim, de... Sabão em pó. É, em pó, que tem um ali, que é urca, que ela gosta bastante, que é cheiroso, e também tá lavando com sabão em pedra. E... Lava com os dois, né? Lava com os dois. E ela também tá morrendo de cólica, né, amor? Morrendo de cólica, já tô daquele jeito, só no estresse, só na dor. Não é, né? Tem que lavar roupa, né? É, mas pra compensar o estresse dela, eu vou fazer um comidinha pra ela comer. Ai, tia, bucho, tá ótimo. E é isso, meus amigos, um negócio de cólica, olha. Ela usa o ácido nefenânico, né, o comprimido, mas ela não quer tomar muito agora não, pra não... Vocês sabem, mulheres aí, né? Complicado. E é isso aí, ela tá lavando a roupa, eu vou fazer aqui um... Vou fazer um almoço. Tá mostrando... E já fui no mercado também, né? Fui no mercado já cedo aí. É... Fui lá comprar umas coisinhas que eu achei que ele vai estar mostrando aí pra vocês aí. Sim. É isso aí, meus amigos. Ó, antes de eu mostrar as coisas que a Paloma comprou, vou estar mostrando aqui as nossas plantinhas, que tá linda, a coisa mais linda. Esse aqui, pra quem não conhece, é o mastruz. Eu peguei na rua, nós pegamos ele na rua, aí quebramos o galinho dele, plantamos. E ele nasce bem facinho, né? Só com o galinho dele. Aí ele pega, a gente planta ele e ele nasce, ó. Esse aqui, pra quem não conhece, aqui é muito bom, ó. Pra... Pra... Pra verme. Pra verme. Lombriga. A lombriga. Falou, mas fala que a mãe dela curou as lombrigas dela, foi tudo com mastruz, com leite. É, os lombrigos e os vermes. Saia dentro dos matos aí, procurando mastruz. Dá muito trabalho. Isso aqui vai muito bem, meus amigos, olha. A pessoa tá com alguma pancada aí, algum problema no estômago, a pele machucada, os órgãos por dentro machucados. É só tomar uma mastruz que diz que melhora. Diz não, é bom que melhora, né? Eu só não tomo porque é pouquinho, ó. E agora que eu plantei, mas quando eu tomo ele, quando eu tô com um probleminha assim, ele melhora também. Os pés de tomarino, lixia ali, eu acho, o epinha. O maracujá, ó. O maracujá já tá subindo aqui, não perde abacate, ó. Olha. Olha, meus amigos, que coisa mais linda. Ó, esse aqui é o pé de abacate, que foi plantado, pra quem nunca viu o vídeo aí, corre lá que vocês vão ver a gente plantando o pé de abacate aí no caroço de abacate. Plantando o caroço de abacate, né? Virou esse pézinho maravilhoso, lindo. A gente sempre tá mostrando pra vocês. Esse aqui é o nosso pé de manga, ó. Coisa mais linda. Lindo, linduzinho, linduzinho. Só tá faltando mesmo só o chão mesmo pra gente plantar. Chiquita tá aqui, ó. Né, meu amor? A gente coloca no chão a comidinha dela, meus amigos. Porque a gente coloca na bacia dela, ela derrama. Ela bate com a mão e derrama. Eu quero comer no chão. Primitiva. Né, filha? Aí. E é isso aí. Ó, falamos que foi no mercado, comprou isso aqui, ó. Banana, laranja, manga, Mandioca, cenoura E o coentro pra tá fazendo o frango. Isso, já fizemos aqui. Ah, comprou batata doce também. Já fez batata doce. Com mandioca a gente chama café. A gente chamou café com isso aí. E aqui eu tô lavando a loucinha. Que é o frango que ela comprou. A gente já vou tá arrumando aí. Empanou ele pra a gente tá fazendo a comidinha pra nós comer. Aqui tem feijão de moio que eu deixei de ontem. Ó, de molho. Já troquei a água dele também. Meus amigos. Ó, já lavei a louça, ó. Lavei a louça. Agora, eu vou tá lavando essas verduras aqui, ó. E frutas. Ó, vou lavar o coentro. As frutas, né? As verduras. Eu vou tá lavando aqui, né? Eu lavo com a bucha. E com sabão. Sabe? Essas daqui, ó. Lavo tudinho. Menos, menos essas daqui. Aí eu coloco. Lavo, né? Depois eu coloco aqui numa água com água sanitária. E vinagre. Depois eu deixo uns 10 minutinhos. Depois eu enxago. Tá? Eu faço isso. Isso aqui tudinho eu vou tá lavando. Isso aqui tudinho. Aí eu coloco aqui, tá? Eu já volto. A lama tá ali, ó. Já tá lavando roupa. O céus tá maravilhoso. Ah, eu amo quando o tempo tá assim, ó. Ai, que lindo. Lindo, lindo, lindo. Deveria ser assim todos os dias. É isso aí. Já, já eu volto. Meus amigos. O franguinho nosso já está no fogo, ó. Coloquei o frango no fogo. Mãe. Ó. Temperei já. Coloquei uma cenourinha aqui. E ele tá aqui ainda com a água dele ainda. Tá refogando ainda. Ó, vai secando. Deixar ele meio que fritar pra mim depois colocar a água. Ó. Aí aqui tá o nosso feijão. Essa panela aqui foi que a gente ganhou da nossa amiga Jane. Muito obrigada, Jane, pela panela. Muito boa. Beijo pra você aí. Aqui tá o nosso feijão. Cozinhou. Ah! Meu Deus! Ah, meu Deus do céu. Aqui tá cheio de... Com o nome daquilo que eu esqueci. Abelha. Meu Deus do céu. Não tem medo de abelha. Ó. O feijão tá cozido já. A nossa carne aqui, ó. E as verduras. E as frutas, né? Os legumes e as frutas. Já lavei, né? Já sequei com paninho. Ó, tá tudo limpinho. Na hora de que for comer, é só pegar e comer. A banana tá ali. Eu tiro do cabinho dela. Deixa assim. Aí eu lavo seco. O vento tá aqui, também já tá limpo. Nossa amiga gente tá fazendo aqui, ó. Lavando roupa. Falta o tanto que ela já lavou. Olha aqui a nossa outra amiga aqui. Oi amiga. Fala oi amor. Fala pra ela. Chega na amiga, né filha. Fala meu amor. Amiga dos inscritos. Dos... Dos... Nosos seguidores. Ó. É meus amigos. Tá aqui. Olha aqui meus amigos, ó. Por acaso vocês aí na cidade de vocês. Lava roupa, comer. Super no estilo, ó. No frio de São Paulo. Super estiloso. Meia. De short. Blusa. Que parece um vestido. De avental. Toca na cabeça. Mas eu tô com frio. É assim. E lavando roupa. E lá em cima um gelo. E lavando roupa na mão. Lavando roupa, tá ligado? É assim. É isso aí. Eu lavoi um cunhado. Tem mais outro cunhado ali. É assim, ó. Uma semana de chuva aqui. Aí a gente sai pros lugares, né meus amigos? E suja a roupa, não tem como lavar. Até porque se lavar, não tem como secar. É isso aí. Super estilosa, né? Vocês estão vendo, né? Ó. Meio. Poxidinho aqui, né? E vou pôr água. É isso aí, meus amigos. Até já. E agora, já terminei de lavar roupa. Lavei um monte de roupa. Muita roupa. Vou mostrar pra vocês aí. E já vou almoçar também, né? Que a senhora já falou que o comer tá pronto. Então, bora almoçar. Os varal aqui, meus amigos, ó. Tá tudo cheio de roupa, ó. Desde o canto lá da parede. Até aqui, ó. Muita roupa. Estendida. E o tempo tá assim, ó. Tomara que não chova, né? Porque se chover, vai lavar tudo de novo. É isso aí. Já tem duas bananas aqui, separadas. Essas bananas aqui é a prata. É a prata, né, amor? É a nanica da... É a impanzinária do estômago. Pois é. Aí a gente tá comendo agora essa da prata aqui. Porque a nanica impanzina. Pra quem não sabe o que é impanzinar, é o bucho ficar inchado. E doendo. E doendo, né? Então, ó. O franguinho aqui, hum. Tá bonito, hum. Olha, olha. Mandioca, cenoura. Tá gostoso. Aí o cheiro já separou os pratos aqui. E vamos... O arroz com cenoura. Tá bonito, tá bem soltinho. O feijão tá aqui, meus amigos, ó. Então vamos comer. E o cheiro tá se servindo aqui, meus amigos, ó. Colocando o arrozinho com cenoura, né? E agora eu vou montar meu prato também. A bananinha. E aí, meus amigos, ó. A bananinha, né? Que aí não pode faltar com o franguinho. O prato da Sheila aqui, ó. Ó, meu feijão tá aqui debaixo do arroz, viu? Pra vocês me falarem que eu não comi feijão. Né, amor? Será? Deixa eu ver. Cadê o feijão aqui? Tem que ver essa cara de pau, não? Depois eu pego um pouquinho de feijão. É assim, não quer comer feijão. Tô comendo pouco, meus amigos, ó. Tá pouco aqui na câmera. Vai, botou. Minha barroca. Hum... Vou procurar aqui minhas carnes que eu gosto de comer. Pode ser essa daqui. Tu sabe se tiver aquele nervinho? Não. Não, né? Não tem nervinho, não. Que pena. Não é frango o dia inteiro, não. Isso é coxa sobre coxa, perna e asinha. Não, asinha não. É. Eu vejo e joei. Come joei. Pra ficar forte do joei. Joei de galinha. A mandioca. Agora eu vou pegar um pouquinho da... Do moinho aqui, né, meus amigos? Só pra... Tá melada no fundo. E não tem... É... O molho, né? Porque... A paloma não gosta de... Carne cheia de molho. Eu já gosto, né? Mas ela não gosta, não. A gente é fresca. Não gosta? É. Frango, se ele tiver com muito caldo, ele fica fedorento, meus amigos. Assim, no meu cheiro, né? No meu paladar de cheiro aí, de venta, né? E nariz. É. E olha que ela não tem nariz bom, né? O nariz dela é... O nariz só funciona com a Vicky. Todo momento aí, se vocês for olhar direitinho o vídeo aí... Cadê ela? Se vocês for olhar direitinho o vídeo aí, sempre tá aparecendo, ó. Essa Vicky aqui. É um vício danado. Uma banalinha. E pronto. Agora vai comer. Aí, ó. Nossos almoços. Tá bonito. Bora almoçar com nós, meus amigos. Isso aí, meus amigos. Vou virar aqui. E, meus amigos, vamos ficando por aqui, né? Vamos agora almoçar, né? Encher o bucho. Tá na hora. E antes de encerrar o vídeo, queremos mandar um beijo aqui pra Inácia, tá? Ela nos enviou um pix aí, então, ó. Beijo, Inácia. Muito obrigada. Que Deus te abençoe, tá? Obrigada. Que Deus te abençoe a sua família, você. Muito obrigada pelo carinho, né? De vocês aí com a gente. E pra vocês que estão chegando agora, muito obrigada por estar aqui com a gente, né? Pra vocês que já estão aqui com a gente, muito obrigada por estar. E pra vocês que estão chegando, seja muito bem-vindo, tá? Aqui no nosso cantinho. Nós somos assim mesmo, pra quem não conhece, né? Eu sou a Sheila. Aqui é a Paloma. E nós somos assim. E, muito obrigada pelo carinho de todos vocês. Deixa o like, se inscreva no canal, ative o sininho de notificações. E agora vamos almoçar, né? Porque, senão, a gente vai ficar falando muito, o vídeo vai ficar muito longo, né? E a gente não quer também que o vídeo fique muito longo, tá? Então, é isso aí, meus amigos. Até o próximo vídeo. Tchau!